Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, são 12 horas e 25 minutos, hoje é terça e hoje é dia de Manaus selvagem e Rodrigo Hidalgo partiu em busca de um dos peixes mais macabros do Rio Negro. Que peixe será que é esse? Põe no ar pra mim porque hoje é dia de Manaus selvagem. A imensa floresta amazônica é cortada por rios e nós estamos aqui em um trecho do rio Amazonas em busca de uma criatura que se aproveita de naufrágeos e acidentes na água. A gente sabe que o transporte usado são barcos, lanchas e rabetas também para transportar cargas, pessoas e animais e quando um barco afunda, a história começa. Uma criatura que se alimenta de carne, que quase não enxerga, tem olhos bem pequenos, mas que sentindo o cheiro dentro da água consegue localizar alguns alimentos. Vamos tentar agora jogar uma linha de mão, um pequeno chungo e uma isca de peixe para tentar pegar essa criatura tão repugnante. E nós não pegamos o candiruaçu, mas pegamos aqui um outro exemplar de bagre, um peixe com barbilhões, um peixe com uma série de sentidos, que assim como o candiruaçu, se alimenta também de carne em decomposição, que é a piracatinga. É também um bagre necrófago. É também um peixe que se atrai pelo cheiro, se atrai pelo odor de carne em decomposição, carne em putrefação e não dispensa a carne do ser humano. Mas esse ainda não é o candiruaçu. Vamos continuar jogando isca, vamos tentar pegar esse peixe para mostrar para você um animal super asqueroso, diferente e que mete medo em mim e em muita gente. Mudamos de flutuante por uma questão estratégica, lá só estava caindo os mesmos peixes, jogando isca e pegando o mesmo peixe, pegamos aquela piracatinga e agora vamos tentar a sorte aqui também. O rio é o mesmo, a água corre para o mesmo lado, mesmo sentido, mas é tentar. Foi uma manhã inteira tentando buscar o candiruaçu, mas não rolou e a gente espera que aqui role. Possivelmente o ataque de candiru nos indicando que nós estamos no local certo. Talvez a mudança de lugar tenha sido realmente positiva. Depois dessas marcas que parecem bastante com a mordida do candiru, nós vamos continuar jogando a linha aqui para tentar pegar essa criatura que se aproveita de naufrágios e acidentes de seres humanos na água. Uma das criaturas mais arrepiantes da Amazônia, um dos peixes que me mete medo, me mete uma sensação muito ruim, mesmo com criaturas horripilantes como essa. Os moradores dos flutuantes e das casas próximas mergulham, tomam banho no rio sem medo algum. O corpo se afoga, o ser humano se afoga e esse peixe faz uma pequena abertura com essa boca e ele se locomove dentro das vísceras, comendo tudo que estiver pela frente. Por isso que às vezes alguns bombeiros resgatam corpos, conseguem encontrar corpos de naufrágio, de acidentes, todos perfurados como se fossem tiros, como se fossem balas. Mas são ferimentos causados por esse peixe. Quando eles retiram o corpo da água, esses peixes saem aos montes de dentro do cadáver. E esse é apenas um dos peixes que nós encontramos aqui, no rio Amazonas, dentre uma infinidade deles. O rio que recebe água de vários afluentes e por isso tem essa cor, onde você não consegue enxergar nada além da ponta do seu nariz. Por isso, peixes como a piracatinga e o candiruaçu seguiam utilizando o olfato e assim localizam seu alimento. E nós, seres humanos, também estamos no cardápio deles. Espetacular, gente. Demais, né? Olha, o pessoal que está em casa perguntando aí, que foi a pergunta que eu fiz aqui para o Rodrigo, o candiru que entra na uretra, no ânus, são bem técnicas, tá minha gente? É um candiru diferente. Graças a Deus, é outra espécie, né? Olha o tamanho dessa coisa estranha. E é um tubo, assim, porque o Giselo acho que não vai conseguir, mas já teve um episódio desse aqui em Manaus, né? Teve. É uma outra espécie, a gente vai falar dele também logo, logo. A gente está produzindo algum material diferente, trazendo esses animais que estão bem próximos do ser humano, né? Que tem conflito direto. Esses aqui, eles procuram a carne podre. Pessoas que se afogam, pessoas que afundam junto com barcos, né? Na região, que é bem comum, infelizmente, Márcia. Falamos disso hoje, a Capitania dos Portos está intensificando as fiscalizações por causa desse período de chuva e, principalmente, dizendo para quem está em casa, tomar cuidado com o colete de salva-vidas, usar o colete se for pegar uma embarcação. Exatamente. Esse é o que procura a gente morta. Parece até alguns repórteres da nossa TV, né? Que conseguem localizar, sente pelo faro a notícia de gente que morreu. Amigos nossos que passaram por aqui, né? Valdir Adriano, que está da nossa equipe. E o Bruno Fonseca também, que hoje está em outra equipe, mas é um carinho enorme. Um beijo, Bruninho. Um beijo para o Valdir Adriano. Consegue localizar. Esse peixe vai só pelo faro. Ele não tem olhos grandes, tem um olho que pouco enxerga. Essa água também é muito turva, não consegue enxergar. Já o que se localiza pela uretra, que vai pelo cheiro de xixi, que é esse aqui, que é uma das espécies, na verdade. Nossa senhora, olha isso. Esse é menor, bem menor. Está aqui na palma da mão, que é mais ou menos desse tamanho, né? E ele se localiza dessa forma porque ele sente a excreção das brancas dos peixes, ele vai atrás de peixe. E ele confunde com a urina. E quem faz xixi no rio e coloca a genitália para fora do biquíni ou da sunga, é importante que se diga, corre o risco de ter uma entrada de um candiru desse aí, porque já houve um caso aqui em Manaus, inclusive foi o Dr. Noar Samadhi, um grande amigo querido, um grande beijo. O Dr. Noar Samadhi tirou um candiru do pênis de um homem que fez xixi no rio e acabou entrando a uretra. Como é que funciona? Esse bicho é um bagre, assim como a pirarara, que é um peixinho gigantesco, temos bagres pequenos também, que causam problemas maiores. Tem gente que fala que a pirarara engole gente. Eu realmente nunca vi, nunca vi nada científico. Mas uma característica em comum são essas esporinhas aqui que ele tem nessa nadadeira do lado da cabeça, que ele entra liso e ele abre lá dentro e é como se fosse um espinho, ele crava e não consegue sair no canal da uretra. Esse aqui é o candiru comum, é o pequenininho. Meu Jesus! E ele abre essa espora e não consegue ser puxado. Péssimo, péssimo mesmo. Tem que abrir mesmo e corre o risco severo de impotência e tudo mais. Rodrigo, desde ontem que eu tenho sofrido muito contigo, viu Rodrigo? Ontem teve uma gravação muito especial, logo vocês vão saber. Hoje não tá sendo fácil pra mim estar aqui. Só um assunto estranho, né? Não gente, que situação aquela gente. Ontem eu passei um aperto tão grande naquele mercado, mas mais aperto passou Camila, mais aperto passou Amanda, né? A Camila foi a que comeu o negócio. Vou contar o que foi que ela comeu, mas Amanda comeu o negócio lá. Camila, coitada, ficou com a mão. Camila é aquela, viu Lilizinha aqui. O que é que a produtora salvou? Quem? A produtora salvou quem? Pelo amor de Deus! Não! A produtora, que é aquela pessoa que tá ali do lado da Flávia, queria que eu comece o negócio também. Sim. Comi? Não, não, amor. Não sou obrigada. Não sou pior rato. Você pode me chamar de rato, pode me chamar, não vou provar nada pra ninguém, amor. Mas a gente vai preparar algumas coisas diferentes pra produção, né? Não vou. Tá aí, ó. Gente, irmã! Eu quero ver vocês entrarem nesse esquema que vocês me enfiam. Entendeu? Vocês me enfiam nos esquemas. Sim. E o Rogério, era o Rogério? Era o Rogério. O Rogério era o biólogo que tava lá de Mutuca. Até um biólogo apareceu do Rio de Janeiro e eu falei, é biólogo. Ele falou, quero ver se ele tá certo mesmo. Ele acertou até a espécie, o nome de espécie, cara. Foi muito legal isso. Ele acertou a espécie de um dos bichos, não vou contar, porque eu vou dar spoiler, porque eu não sou mulher de spoiler, né? E ele acertou pelo tato a espécie do animal que ele tava pegando, gente. Quem quiser saber, semana que vem, terça-feira que vem, vou estar viajando agora, né? Vou estar viajando, mas esse material vai ficar aí na gaveta pra Márcia exibir esse material pra vocês e contar como foi essa emoção. Sabe que eu me sinto um X-Man quando eu faço assim, ó? Eu sempre acho que vai sair um monte de onda que eu vou derrubar tudo, mas nunca sai. Márcia, obrigado. Tudo de bom? Cadê, gay? Tá aí. Posso pedir só uma coisa? Pede. Pessoal de casa, quem tiver um avô ou uma avó que tenha muitas histórias sobre o interior, essas coisas, eu queria muito sentar com essas pessoas, anotar algumas coisas, pra gente poder contar essas histórias aqui. Posso te dar uma dica? Sim. Pai de Elisângela Vasconcelos que está aqui. Maravilha, vamos lá. Porque ele mora no interior, ele mora em que município ali? A Cajatuba. A Cajatuba. Beleza. Mora a vida inteira lá. Não, não vai aparecer não, amor. A câmera, ah, ela viu a câmera mexendo. Sim, ela está ligada. Ela está agarrada com o pano preto. E também, agradecer o pessoal de Iranduba, do restaurante Beira Rio, que recebeu a gente lá também. O pessoal muito simpático, do flutuante também, do Julhão, que deixou a gente pescar e ficar esse tempo todo em busca desse peixe, que não é fácil de achar. Tá ali escondida no canto. Valeu, Márcia. Aqui, 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 aqui. Obrigada, Rô. Um beijo. Manda beijo para a Gabriela também. Não merece muito não, mas, né? Não vou brigar com a Gabriela por causa do que ela fez comigo. Derruba nada não, tá, amor? Sai, mas não derruba nada não, tá? Obrigada. Ok. Que horas são agora? 12 horas e 34 minutos. Para onde é que eu vou agora, gente? Diz aí, Flavinha, para onde é que eu vou? Ah, Samara. A Samara que, olha só, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Transporte público não é de hoje que está passando por grandes dificuldades. E hoje está tendo manifestação lá no Sinetran. A Samara Maciel está lá ao vivo. Inclusive, eu tenho recebido reclamações no meu direct, no meu Instagram, com relação a essas reclamações de pessoas que estão sendo demitidas pelas empresas de ônibus e não estão recebendo os direitos trabalhistas delas. Samara Maciel, o que você achou por aí, Samara? Oi, Márcia. Bom dia, muito bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Então, nós estávamos com o Sinetran ainda há pouco. Nós saímos, tem mais ou menos uns 5 minutos. Fomos aqui para o Terminal 5, que é onde esse problema se concentra, né? Nós vamos mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a empresa Global Green, né? Essa é onde isso faz parte dessa empresa. É um dos muitos, Márcia. Eu vou mostrar aqui para vocês. Luiz Fernandes vai entrar. Ele vai mostrar para vocês. Olha a condição que um funcionário trabalha, Márcia. Olha como está o banco em que o motorista, muitas vezes, tem que passar uma hora e meia, duas horas de viagem para fazer esse acesso da população entre um bairro e outro, para a galera ir para o trabalho, ir para a aula, para a faculdade. O painel... Aqui, olha esse vidro, Márcia, totalmente quebrado, sem estrutura para receber, seja funcionário, seja passageiro, seja lá o que for, viu, Márcia? Isso aqui é totalmente uma humilhação que a população amazonense passa e não é de hoje. E olha só, Márcia, tem também um outro ponto muito importante. A gente sempre fala sobre acessibilidade, essas coisas aqui no programa da comunidade. E olha só como está a parte para quem é cadeirante. Essa aqui, ó, os motoristas falaram que nada disso aqui funciona, viu, Márcia? Isso aqui foi-se o tempo que um dia funcionou. E olha só, se alguém precisar, vai ter que ser carregado, claro, para poder subir. E olha, o que vai encontrar, Márcia, quando sobe? Não tem cadeira nem para o acompanhante. E teria que ter pelo menos um cinto de segurança ali naquela área. E nem isso tem aqui. Nós passamos em uns seis ônibus, nós entramos aqui, que estão estacionados aqui no Terminal 5. Nenhum deles tem cinto. E quando tem cadeira, está enferrujada, está quebrada. Os motores também, os painéis também estão todos quebrados, viu, Márcia? No ano passado, teve uma intervenção financeira, né, que o Sinetran fez. Nós tentamos conversar hoje com o Sinetran, mas por algum motivo eles não puderam atender a nossa equipe. E tem aí um prejuízo de mais de 500 milhões de reais. E por isso eles falam que não pode fazer essa melhoria no transporte, que é inviável para essas empresas. O Sinetran pediu uma intervenção rapidamente para atender a população, viu, Márcia? Enquanto isso, quem depende do transporte coletivo vai ter que continuar nessa humilhação, né, andando de ônibus com essa situação. Márcia? Olha, Samara Marcial, muito obrigada pelas informações que você está trazendo aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa. Antes de qualquer tipo de intervenção da prefeitura, o transporte coletivo já não era bom. Se viesse com essa história comigo aqui e dissesse, não, foi a prefeitura que atrapalhou com intervenção, antes já não era bom. Inclusive, a prefeitura interviu justamente porque as reclamações eram das mais diversas. Então a gente está trazendo a situação que é o caos total instalado no transporte coletivo. Como se não bastasse obrigar os profissionais a dirigirem ônibus nessas condições, demitem os profissionais e não pagam os direitos trabalhistas, como muitos, inclusive que estão pedindo socorro, que ligam para cá, que mandam mensagem e que tudo. Então, não vem com essa história de que é a intervenção que está trazendo prejuízo, porque a intervenção só está acontecendo porque os empresários não conseguiram dar conta do recado. Não conseguiam sequer pagar os trabalhadores, que além de trabalharem sem condições nenhuma, trabalhavam sem receber os direitos trabalhistas deles. Então essa história está mais furada do que tudo. Está mais furada do que tábua de pirulito. Só para deixar claro aqui, está mais furada do que tábua de pirulito. Então é imprescindível que se tenha uma providência urgente, rápida, porque não dá para continuar do jeito que tá. E principalmente, se o empresário paga o funcionário, demite o funcionário, nós vamos falando de trabalhadores, de motoristas, de cobradores, que trabalham com um salário que já é parco, já é pouco. E aí, demite o cara e não paga o direito trabalhista e fica passando necessidade com a família? Faça-me um favor, vamos ter honradez, vamos ser nobres, paga pelo menos o direito trabalhista desses funcionários para que esses funcionários não fiquem passando necessidade junto com os familiares, com os filhos. Estamos em janeiro, é época de escola, pelo amor de Deus. Vamos lá, 12 horas e 39 minutos, a gente muda de assunto e traz agora o Emerson Santos em Meta Oferta. Vai, Emerson. É comigo mesmo, Márcia! Eu estou diretamente do Shopping dos Pneus Multimarcas. Estou na tela para te dar muitas ofertas e promoções para você, meu amigo e minha amiga. Não perder a oportunidade de comprar, de economizar. Estou ao vivo aqui na loja do Parque 10. Fica no coração entre o Parque das Laranjeiras e o Parque 10. O Raimundo está aqui, meu amigo. Você está na batalha. Feliz ano novo, viu? Feliz ano novo, né, Emerson? Prazer, boa tarde estar com vocês novamente. E vamos falar de pneus, né, Emerson? Vamos falar aqui dos pneus BF Goods que logo... Vamos mostrar, coloca na tela esse pneu aí de picape que você precisa. Você encontra aqui. Aqui no Shopping dos Pneus. Por exemplo, o 2657017, que é o Alterran, o misto, ele está a partir de 1469. E temos outras medidas, Emerson. Temos aí, temos o 2357016, temos o 28560R20, temos o 856518. Então, temos variedade do BF. Quem gosta do pneu de picape, para fazer uma trilha final de semana, o lameiro, também nós temos aqui em todas as lojas do nosso Parque 10. Isso mesmo. E também você encontra o pneu que você precisa para o seu carro. O Aro 13, R$ 124. O Aro 14, R$ 149. E o Aro 15, todo mundo precisa, hein? R$ 159. Agora, meu amigo, forma de pagamento. Olha lá para eles e me diga. Isso mesmo. Vamos falar de forma de pagamento. Então, a forma de pagamento no cartão de crédito, nós estamos com facilidade até 10 vezes, sem juros no cartão de crédito. E se for pagamento à vista, dinheiro ou débito, estamos também com desconto especial, né? Até 10% de desconto à vista. Isso mesmo. 5 lojas para melhor te atender. Aqui no Parque 10. Tem na Cachoeirinha, tem ali na Grande Circular, na Grande Circular Avenida Camapuã, na Zona Leste de Manaus. Também temos na Avenida da Cibagas e na Avenida de Jauma Batista. Para você não perder a oportunidade de comprar, de comprar e economizar no shopping dos pneus multimarcas. Agora, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, senão te reino. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.